22 anos, honra à disposição 22 anos, terror dos alemão 22 anos, maior do Centro-Oeste 22 anos, é o bonde da Teve 22 anos, honra à disposição 22 anos, terror dos alemão 22 anos, maior do Centro-Oeste 22 anos, é o bonde da Teve Então, já faz o teste, cuzão, para pra ver Centro-Oeste é que tem dono, não tente desmerecer É a firma, pode ver, o bonde é terrorista Desde 94, seguindo essa ideologia Parabéns pra nós, o nosso bonde não para Entrando e saindo, e nós firme na caminhada É um campo de batalha, eu sou guerreiro fiel Eu sou da esquadrão, aqui na terra e lá no céu E eu faço meu papel, seja lá onde for Por essa torcida e pelo filho eu tenho amor O novário já me condenou e falou pra me parar Dizem que é perigoso, que nós só sabe brigar Então aprende a respeitar, larga antes de ser vacilão Ninguém paga minhas contas pra me dar opinião Eu sou torcida, esquadrão, torcida número 1 Eu sou coringa louco, caçador de força cru Desde 94, ninguém segura a gente Então chama a bateria pra tocar ou sai da frente Todos os comandos na mesma direção Com o objetivo apoiar o meu tigão 22 anos, honra à disposição 22 anos, terror dos alemão 22 anos, maior do centro-oeste 22 anos, é o bonde da TEP 22 anos, honra à disposição 22 anos, terror dos alemão 22 anos, maior do centro-oeste 22 anos, é o bonde da TEP Pra quem não dá conta, mete o pé já vazante O que a TEP tá chegando e nós é fogo no papio Hoje é dia de blindar a festa que quem faz é nós Seja no Serra Dourada, onde for não nega a voz Então parabéns pra nós, isso sim que é torcida Desde 94, os coringa tá na pista Nós é o comando e tá pra lá de Bagdá Quem é contra tá fugindo, nunca vai nos derrubar Os pitipo vira leste, já foi comprovado E no novo mundo já tá tudo dominado Salve o SU, quebrada é firmeza Primeiro comando tá na pista com certeza Eu vou deixar um salve pra galera que é mil grau Salve a Noroeste, tem respeito, tem moral Salve o Comando Sul, é o bonde dos 500 O bonde dos ISU, pra quem trobar eu só lamento Salve o PCA e o bonde da CD Salve para Galvão, é a leste, pode crer Salve a Zona Norte, quebrada de atitude E a Zona Oeste é nossa e não se discute Mais que uma torcida, essa é nossa paixão O Vila nos une, nada nos separa não Então, parabéns pra nós, coringas e alegrinas São 22 anos de muito amor pelo Vila 22 anos, honra à disposição 22 anos, terror dos alemão 22 anos, maior do centro-oeste 22 anos, é o bonde da TEP 22 anos, honra à disposição 22 anos, terror dos alemão 22 anos, maior do centro-oeste 22 anos, é o bonde da TEP 22 anos, honra à disposição 22 anos, terror dos alemão 22 anos, maior do centro-oeste 22 anos, é o bonde da TEP presentacion 24 anos, minutos 22 anos, morre do centro-oeste Brasilei 22 anos, morre da TEP 22 anos, morre do centro-oeste 24 anos, morre do centro-oeste 22 anos, morre do centro-oeste 23 anos, morre do centro-oeste